Hoje vamos falar, replantar o Dendobrium fimbriatum, que foi outro dia plantado em areia úmida. Primeiramente, colocamos pedra brita, mais ou menos 20% para boa drenagem da água. E também misturamos um pouquinho de pedra brita com casca de pinos com carvão, 20% de carvão. Então vamos, colocamos casca de pinos no vaso, retiramos uma planta, uma muda do vaso e plantamos. O Dendobrium aphirum. Está aí plantado um Dendobrium aphirum no vaso.